Eu estou aqui num lugar muito histórico aqui na Índia, a Índia ficou independente em 1947 com as campanhas do Gandhi não teve guerra, resistência pacífica contra os britânicos até que ele conseguiu a independência e aí depois teve a partição, um episódio que chama de partição, foi como se fosse uma mini guerra civil em que a Índia foi particionada em três países, os muçulmanos tiveram que ir para o Paquistão ou para Bangladesh e os hindus ficaram aqui, e nesse episódio um paquistanês que ficou muito triste, chateado com esse negócio acabou matando o Gandhi, ele matou o Gandhi aqui, essa cena pode ser vista no filme Gandhi, esse paquistanês com um tiro e o Gandhi morreu nesse lugar aqui, e hoje é um memorial, o memorial do Gandhi para sinalizar onde foi que ele morreu e aqui era a casa do Gandhi, e aqui foi onde ele morreu, ele tinha o hábito de fazer umas caminhadas matinais e aí numa dessas caminhadas um rapaz paquistanês acabou assassinando ele com um tiro Irmão, Bapu já está atrasado para as preces Bapu já está atrasado para as preces O personagem dessa gigantesca homenagem morreu como viveu. Um homem simples, sem riquezas, sem propriedades, sem título oficial ou cargo oficial. Mahatma Gandhi não foi comandante de exércitos, nem senhor de terras vastas. Não foi responsável por nenhuma façanha científica ou obra de arte. Porém, homens, governos e dignitários de todo o mundo se deram as mãos hoje para prestar uma homenagem a esse franzino homem que levou seu país para a liberdade. Nas palavras de George C. Marshall, O secretário americano de Estado, Mahatma Gandhi, tornou-se o porta-voz da consciência de toda a humanidade. Ele foi um homem que fez com que a humildade e a simples verdade fossem mais poderosas que impérios. E Albert Einstein acrescentou, gerações futuras mal acreditarão que alguém assim, de carne e osso, tenha vivido nesse mundo. É tradição entre os hindus, quando morrem, de serem queimados. O corpo ser queimado, a pira, quem acende é o filho mais velho, e as cinzas são jogadas no rio sagrado, ou nos rios sagrados dos aqui, o Ganges e tal, Bramapultra, né? Mas uma parte das cinzas foi jogada no rio e a outra parte foi colocada naquele memorial que a gente viu onde tem um túmulo do Ganges, aqui. E aqui era a casa dele, ó. O Novo Testamento não diz se o inimigo lhe bater de uma face e ofereça-lhe a outra? Bom, eu acho que a frase foi dita metaforicamente. Eu não acho que o Senhor Jesus... Eu acho que sim. Tenho pensado nisso ultimamente e... acho que devíamos demonstrar coragem. Nos colocar à disposição de sofrer um golpe, vários golpes, que não se deve revidar e nem desistir. E quando se revida, isso desperta algo na natureza humana, algo que faz o ódio por você diminuir e o respeito aumentar. Eu acho que Cristo alcançou isso e já vi dar certo. Bom dia. Aqui a cama dele, né? A varinha que ele usava, ó. Chinelo. Os óculos, né? Os óculos... Aqui são a representação, a representação dos passos que ele deu no seu último dia. E aqui é quando ele morreu. Dia 31 de janeiro de 1948. Essa é a última jornada. E aí E aí E aí Uma das coisas que os britânicos faziam aqui era achar o sal, né? Ele fez uma grande jornada com vários seguidores a pé, até o mar. Ele pegou um punhado de água, deixou no sol, esperou evaporar a água, e aí o sal surgiu para provar, mostrar para os britânicos que o sal era coisa natural, que precisava ser taxado, né? Aí mostrando essa grande marcha dele para o mar. E aqui os cajados que ele usava. O homem precisa de sal, assim como precisa de ar e água. Esse sal vem do Oceano Índico, que todo indiano reivindique como um direito. E então, mais uma vez, o homem da não violência desafiou o poderoso Império Britânico. O Ganji foi um dos principais artífices da independência aqui da Índia. E ele era uma pessoa que pregava a igualdade religiosa, que a Índia tinha que conviver com o cristão, com o sikh, com o hindu, muçulmano, todas essas religiões aqui. Até por conta disso ele foi assassinado, né? Porque havia pessoas que queriam dividir o país, muçulmanos ir para um lado, cristãos para outro, que eram minoria, né? E os hindus para outro e tal. E ele também lutou pela igualdade entre os intocáveis, que eram os dalits, né? Que na Índia tem esse negócio das caixas, até hoje tem. E os dalits eram os intocáveis, então não podiam nem tocar neles. E o Ganji também lutou pela igualdade deles com as outras caixas. Mas todos chegamos às mesmas conclusões. Nossa Gita, o Alcorão muçulmano, a Bíblia, sempre as coisas simples se destacam. Ama teu próximo como a ti mesmo. Nem sempre é praticado. Mas é algo que nós, hindus, podemos aprender. Isso não é espiritualismo ou nacionalismo. Estamos resistindo apenas à ideia de que as pessoas não podem viver juntas. Veja, hindus, muçulmanos, sikhs, judeus, até cristãos. Sr. Walker, do New York Times. Como vai? Soube também que o senhor ajuda na preparação da comida e limpeza dos banheiros. Faz parte do experimento? Vá. Precisamos de mais um lugar à mesa para o motorista do Sr. Walker. Avisarei a senhora. Isto é um modo de aprender que o trabalho de um homem é tão importante quanto o do outro. Na verdade, às vezes, limpar o banheiro é muito mais importante do que a lei. Por favor, venha conosco. Coma alguma coisa antes da viagem de volta. Ele vem andando, né? Na caminhada que ele fazia. E aí, aqui ele foi... Atiraram nele, né? Foi assassinado. Até foi aqui. Em 30 de janeiro de 1948. Foi baleado. Ele morreu. Os últimos passos, né? De grande. Aqui, ó. Você vê? Ele chegou até aqui. E aí, tudo bem? Foi baleado. E aí, tudo bem? E aí, aqui a gente está no Museu da Indira Gandhi. Que, apesar de ter o mesmo sobrenome, tem relação com o Gandhi, não. Ela foi primeiro-ministra aqui em 1967. A gente está no Museu da Indira Gandhi. A gente está no Museu da Indira Gandhi. A gente viu o lugar onde ele foi, o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele foi assassinado, que foi um dos importantes também na independência aqui da Índia, o negócio da revolução não-violenta, pacífica. E aqui é onde ele está enterrado, você tem que tirar o sapato, que é solo sagrado, e ele está enterrado aqui atrás, o túmulo dele, o Mahatma Gandhi, o fogo eterno, ele está enterrado aqui atrás. Aqui é a estátua do Gandhi, seja a mudança que você quer ver em você mesmo, o que ele falava antes, o Mahatma, o Mahatma significa grande alma, grande ser humano. Olha, eles sempre gostam de decorar os carros, com as coisas aqui, com a bandeira da Índia, com o Ganesha, e aí botam às vezes esse símbolo aqui, que remete o símbolo, a suástica, nazista, mas não é não, isso é um símbolo do hinduísmo, que significa prosperidade. Olha, aqui nesse museu, justamente um dos prédios britânicos, eles mostram a história da independência deles, que começou mais ou menos em 1920, as primeiras batalhas, as primeiras ideias de independência, que só foi se concretizar em 1947 com o Gandhi. Esse monumento aqui é para mostrar mais de mil indianos que foram mortos no estádio, que estavam lutando pela independência, os britânicos se mataram e tal. Houve vários massacres aqui, até que houve a luta, a não violência do Gandhi, e que eles conquistaram a independência em 1947. Ainda no seu domínio britânico, os soldados indianos também lutaram na Primeira Guerra, na Grande Guerra, lutaram aqui nessa região do Nordeste da África, no Egito, na Palestina, na Mesopotâmia, na França, e aí tem muitas coisas aqui em homenagem a eles também. Aqui o mapa da Índia, né? Agora é grande, né? Tem o Bangladesh aqui, tem os dois rios importantes aqui, né? Que é o Rio Ganges e o Rio Brahmaputra, que vem daqui, ó. Esse aqui é o Brahmaputra e aqui o Ganges. E aqui, hoje é o Bangladesh, esse regime aqui, né? E aqui é o região do Paquistão. Olha, a Índia tem atualmente 26 estados, né? Cada estado fala uma língua diferente. E às vezes essas línguas são muito diferentes umas das outras. No sul, lá em Tamil Nadu, eles falam Tamil, né? E o que unificou, o legado dos britânicos aqui foi a língua, o inglês, que é a língua que unifica basicamente o país, e as ferrovias, né? Que foram os ingleses deixaram aqui. Esse museu aqui é em homenagem a esse cara aqui, ó. O Subhas Chandrabos, que foi o fundador do exército indiano e um dos heróis da independência deles aqui. Que era a espada dele, ó, que ele usava e tal. Interessante, né? Aqui é a patente, ó, INA, aqui ó, INA, significa Indian National Army, Exército Nacional Indiano. Que foi o exército que foi responsável pela independência, né? Junto com a guerra de não violência do Gandhi, né? Outra coisa interessante, aqui é a bandeira original da Índia, né? Depois da independência, as cores. E o TA. O TA por quê? Porque o algodão foi um dos produtos que era sobretaxado. Que nem o chá nos Estados Unidos, teve a Tea Party, né? A revolta do chá, lá em Boston. Aqui teve a revolta do algodão e a revolta do sal. Que eram produtos que eram taxados, muito taxados pelos britânicos. Por isso que na bandeira tinha esse TA. Hoje em dia tiraram essa parte aqui, é só essa parte aqui do TA. Aqui as bandeiras originais, né? Essas três cores aqui. O verde significa agricultura, o branco a paz, a busca pela paz. E o laranja, que é a cor sagrada dos religiosos deles aqui, né? Você vê que os religiosos usam essa cor laranja aqui como uma forma sagrada. Aqui o pessoal para, tá? Eles pensam que é um artista mesmo, ó. Pra tirar foto com ela. Cadê até autógrafo aqui, viu? Por isso que é artista. Ali é o prédio do parlamento, aqui ó. E aqui o prédio do governo. E aqui a gente está no Parque Indian Gate. Que é onde tem esse Arco do Triunfo aqui. Indiano, né? É um parque muito grande aqui em Delhi. Que vai desde lá de trás até lá atrás, ó. Ali onde tem a residência do presidente e o parlamento. Aqui do presidente, não. Do primeiro-ministro. Que é o Moody aqui, né? Você tem, ó. O Indian Gate. Que é tipo esse arco aqui. E nesse arco estão escritos os nomes de vários soldados. Que perderam a vida nas guerras que a Índia travou. A Índia participou da Segunda Guerra Mundial, né? Com a Inglaterra. E teve as guerras também com o Paquistão. Aqui perto tem uma mesquita, ó. Aí dá seis horas. Aí começa a... Eles têm que rezar os muçulmanos, né? Cinco vezes por dia, né? Então essa é a oração da noite. Quando o sol se põe. Quando dá de noite, já acende as luzes aqui com as cores da bandeira da Índia, né? Que é o laranja, o branco e o verde. As cores da Índia aqui. Não, Doutora? Muito bem. Olha, tá de gente aqui que tem, menino. Estamos aqui no Indian Gate. Estão na Índia aqui, ó. As cores do país e tem os nomes dos soldados que padeceram nas guerras que a Índia travou, né? Indian Gate. Novo Dele. Avanha aqui. Avanha aqui. Aqui está o arco, né? E lá atrás, não sei se dá pra ver aqui, lá atrás, você tem aqui a estrada que a gente estava, e aqui atrás é o parlamento, ó, onde fica o primeiro-ministro, que é o Moody, aqui da Índia. E aqui atrás, é a estátua do comandante do exército na época da independência aqui da Índia, que eu não sei falar o nome dele, porque é um nome muito complicado, mas está aqui. E aqui atrás, é um nome muito complicado, mas está aqui.